Não é que o deputado, aquele que pediu para ser preso, voltou atrás, arregou, agora disse que a imprensa tirou a minha fala do contexto? Professor Dejalma Cramonese, analisando a política nas redes sociais. Muito obrigado você que está nos acompanhando por aqui. Lembro do deputado que eu coloquei aqui nas nossas redes, dizendo que poderia prender ele porque ele tinha patrocinado os acampamentos golpistas. Ele disse que tinha que ir para a cadeia. Tem um vídeo dele aqui ainda mais grave. Alô, STF! Alô, Polícia Federal! Aqui ele gravou um vídeo dizendo que se o Lula, se porventura ele fosse eleito, ele iria para a rua e aí quem estivesse do outro lado que ele ia atacar. Agora, ele voltou atrás dizendo que a imprensa tirou a minha fala do contexto. Deixe sua risada aqui, mais um valentão, mais valente, um cidadão de bem. Cagão, cagão, que vergonha. Assista o vídeo. Você está do lado errado. E deixa eu te falar, se o seu presidente ganhar, vai acontecer uma guerra civil nesse país. E eu sou um reservista. E se eu for convocado, eu vou para a rua e vou empunhar uma arma. Deus que te livre de estar do outro lado nessa luta. E é isso que a gente tem que dizer. Você está do lado errado. E deixa eu te falar, se o seu presidente ganhar, vai acontecer uma guerra civil nesse país. E eu sou um reservista. E se eu for convocado, eu vou para a rua e vou empunhar uma arma. Deus que te livre de estar do outro lado nessa luta. E é isso que a gente tem que dizer. Eu sei... Eu sei...